Terminei E eu acho Que ficou do jeitinho que você me pediu Que você falou que gostava né Deu um trabalho Mas eu consegui Deixei só o bigodinho do Hitler Não sei se você vai gostar né Deixou só o que? O bigodinho do Hitler O bigode do Hitler? Aham Do jeitinho que você me pediu lembra? Meu Deus Deu trabalho? Deu trabalho Mas eu acho que eu consegui Aí tu tirou do lado do outro foi? Deixei só O pontinho Só o pontinho Só o bigodinho Meu Deus E agora? E agora? Tu tá esperando o que? Cuidar né? Ainda passei Ainda passei aquele creme Sim tu passou o creme? Aquele lá que você me indicou? Que você gosta? O escala O escala O escala Mas tu passou Pra pintear foi? O bigode? O bigodinho ficou tão fininho Que não dá nem pra pintear Sim Tá vendo eu falar que eu deixei Só o bigodinho Só o bigodinho do Hitler Aquele cabalá né? Aham Ele Coisava né? Como é que diz Sei lá Deixa só o bigodinho dele Foi? Foi E agora? Acho que ficou a coisa mais linda do mundo Foi? Perfeito Tu vai achar lindo Eu vou Eu vou olhar como é que ficou Se ficou O bigodinho como é que ficou né? Chega Meu Deus Hoje Hoje o Hitler me paga Hoje o Hitler